Olá, bom dia. O Primeira Hora está no ar e hoje é segunda-feira, 7 de outubro. Você confere agora, a partir de agora, as informações do Parlamento. Em descanso, foi realizada uma audiência pública para debater as faixas de domínio adjacentes às rodovias estaduais. O debate foi realizado pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública no município de Descanso, extremo oeste catarinense. Os moradores reivindicam a diminuição da faixa de domínio da SC-163, que corta o município. Hoje, esta área nas laterais da pista é de 25 metros. A população pede a redução para 15 metros. É que na faixa de domínio não é permitida a ocupação e construção de imóveis. Por isso, muitas famílias da região estão sem escritura e não conseguem regularizar as propriedades que estão dentro da área. Muitos desses imóveis foram construídos há décadas. A audiência pública foi presidida pelo deputado Fabiano Dalluz, que propôs o debate. Existem áreas em todo o estado, como existe aqui também, onde fizemos audiência pública, de casas, propriedades, galpões, ginásios, que foram construídos há mais de 60 anos, antes do asfaltamento das rodovias, que agora estão em áreas irregulares e que têm o problema da regularização. Então, nós tiramos como encaminhamento desta Assembleia, nós buscarmos uma audiência com o governo do estado, explanar esse problema para o governo, que é conhecedor, mas para que o governo nos ajude a resolver este problema. Que a Assembleia crie as leis em que permitam ao governo do estado fazer esta regularização, mas que a gente possa dar um fim a essa novela que não tem capítulo final, que vai se estendendo por muito tempo e que deixa os proprietários de áreas sempre na pior situação. Em descanso, aproximadamente 180 famílias moram em terrenos que estão dentro da área limite para construção junto à rodovia. Se ela for reduzida, vai ajudar muito, não só a municipalidade, mas as famílias moradores também, porque tem muitos deles que gostariam de investir, que gostariam de ter a sua própria escritura, gostariam de ter a sua própria documento, e isso tudo dessa maneira que está, não se consegue. E nós estamos trabalhando muito forte aqui a regularização fundiária também no nosso município. Este agricultor é dono de um imóvel construído há mais de 60 anos e que ainda não foi regularizado porque está dentro da faixa de domínio. Com 25 metros, a nossa casa de repente vai ter que sumir daqui, e passando por 15, vai ser bem melhor para nós, porque não vai mexer, que nem eu moro aqui há muitos anos, e nós dois, o casalho, os dois aposentados, vivemos nisso. Os limites das faixas de domínio variam de acordo com as características de cada rodovia estadual. A área é usada principalmente para a construção e operação da pista, como acostamentos e áreas de escape, por exemplo. No caso da SC-163, a rodovia foi construída quando já existiam imóveis dentro da faixa. O representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura, presente na audiência, garante que o governo está aberto ao diálogo para resolver o problema. Conheço a reivindicação, ela é bem antiga, tem locais aí que não tem o que fazer, vão ter que conversar para ver se chega a um acerto. Mas eu estou aqui hoje para recolher as informações, aquilo que será definido e decidido pela comunidade, pela Assembleia Legislativa, pela Prefeitura, e fazer esses encaminhamentos à Secretaria da Infraestrutura, para ver o que vai ser feito. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, também participou da audiência. Há dois anos, ele apresentou um projeto de lei propondo a diminuição das faixas de domínio em até 50% da área limite nas laterais da pista. E muitos municípios reclamando porque justamente não conseguem legalizar esses lotes, em virtude do Estado possuir esse direito dessa faixa de domínio. Então o nosso projeto busca dar uma solução. Diminuindo um pouco a faixa de domínio em 50%, nós vamos ter a oportunidade de regulamentar quase que na totalidade esses problemas que nós temos aqui em Santa Catarina, porque de uma audiência que fizemos um levantamento, nós temos mais de 200 municípios que têm um problema ou outro com rodovias dessa natureza. E começa daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa, o 11º Encontro da Síndrome do X-Frasio, uma deficiência intelectual hereditária. O evento vai ser realizado no Auditório Antonieta de Barros, através da Comissão da Pessoa com Deficiência e a Escola do Legislativo. A intenção é debater políticas públicas e garantir mais qualidade de inclusão na sociedade. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira. Na Grande Florianópolis e Norte do Estado, chuva fraca com sol entre nuvens durante o dia, exceto no Litoral Norte, onde a chuva predomina. Do Oeste ao Sul, o predomínio de sol com mais nuvens. A temperatura em elevação, principalmente no Oeste. No Litoral Norte, 21 graus. Na Grande Florianópolis, 23. Litoral Sul, 23 graus. E no Oeste, 25 graus. Você pode acessar todas as informações da Assembleia Legislativa no site. É o alesc.sc.gov.br Nós ficamos por aqui. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Depois que entra outro mapa, ficou horrível.